Sabes os sinos da revolução Sabes o futuro da ação Gagagó Quando nascer os outros programados Vai receber de vocês De burrinhos e lotados Que vai ser De nove aos seis Let's pique a nós que ganhamos lixo Romancial, entusiasmado Mas agora chega a nessa vez Vamos despir e vá pôr em cima de vocês Somos os sinos da revolução Somos o que quer dizer legião Somos o futuro da ação Geração Depois dividiamos na escola É difícil Aprender As mães são jogos sujos Não é assim Tem que ser Vamos fazer nosso bebê de casa E aí então Vocês estão vendo? Suas igrejas derrubando o rei Mas é que a mãe nem do cinema Eu tô na sua vez Somos o destino da revolução Somos os brinquedos da religião Somos o futuro da ação Geração 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 Uou, 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 uou! Cuidado Pessoal LEVE ME INDESA MRANE Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Números de lá, tento, tosia, pescarantes Assassinos armados, uniformizados Pela ferida, mas cairá Vem dobrando a esquina O que pode quando nasce como chito assassino Sabe o que vai ser quando ganha ser desde o menino Eu dou pra roubar, mas não pra inventar Papai, eu quero ser policial pra não crescer Cuidado pessoal, lá vem aqui na verandeira Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Quando menos do lado, tento, tosia, pescarantes Assassinos armados, uniformizados Verandeira, mas cairá Vem dobrando a esquina Se é esse bem pouco de cima É melhor sair do princípio Fazer de esse ponto Se você é um inocente Com a arma na mão Eu bato de pouco, não faz Não vou ter problema Eu sei que estou do lado da mãe Cuidado pessoal, lá vem aqui na verandeira Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Numero de um lado, tento, tosia, pescarantes Assassinos armados, uniformizados Vem na nele o Vascaína Vem dobrando a esquina Vem na nele o Vascaína Vem dobrando a esquina Vem na nele o Vascaína Vem dobrando a esquina Vem dobrando a esquina Vem na nele o Vascaína Vem dobrando a esquina Vem na nele o Vascaína Vem dobrando a esquina Vem na nele o Vascaína Vem dobrando a esquina Tchau, tchau.